A onda de calor em pleno inverno mudou a rotina de quem está nas ruas. Apesar da alta, a previsão é de virada no tempo até o final de semana. O dia já amanheceu quente e abafado. O casaco da Andressa veio só passear. Só passear, que nem sair com ela sair. 10 da manhã e o Pedro já estava com uma casquinha de sorvete na mão. Para refrescar mais, está muito quente. Além de quente, o ar está seco. O índice de umidade anda na casa dos 20% na Grande São Paulo. Estou desde 79 em São Paulo. Acho que nunca teve um inverno desse jeito. Muito calor. Ainda nesta quinta-feira, a expectativa de recorde de calor em São Paulo para o mês de agosto dos últimos 80 anos. Os termômetros devem marcar 33 graus. No Espírito Santo, 34. Rio de Janeiro, 36. Triângulo Mineiro, 35. Já em Cuiabá, faz 37 graus. E o mais estranho, por incrível que pareça, é inverno. A gente tem que aprender a conviver. Isso aí é a mudança no planeta, no sistema, né? A mudança está invertida as coisas, sabe? É isso mesmo, seu José. As mudanças climáticas associadas ao fenômeno ninho trouxeram essa onda de calor fora de época. O ninho, ele tem essa característica. Ele seca essa parte norte do país, enquanto que na região sul ele proporciona chuvas. Hoje foi dia de sair de casa com roupas leves para aguentar o calorão. Mas o final de semana vai exigir uma mudança no visual. Teremos que tirar do fundo do armário o casaco. Há a previsão da chegada de uma frente fria em regiões do sul e do sudeste do país que vai derrubar as temperaturas. Haja saúde para aguentar essa virada no tempo. A mudança deve começar por volta das quatro da tarde de hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, com a ocorrência de ventos, queda de temperatura e aumento de umidade. Na sexta-feira pode haver chuvas irregulares. E no sábado, a virada de tempo ganha força. No final de semana tem sim a previsão de queda de temperaturas, associada até mesmo com chuvas, e depois aí tem corrente nos demais dias da semana. No final de semana, Porto Alegre pode registrar mínima de 11, São Paulo 13, Rio de Janeiro 19 graus. A diferença de aproximadamente 20 graus entre hoje e domingo pode desencadear crises de pessoas que têm problemas respiratórios. Para manter a saúde em dia é preciso caprichar na ingestão de água, fazer lavagem nasal com soro fisiológico, evitar o choque térmico entre ar-condicionado e calorão ou vice-versa e torcer para a imunidade dar conta. Só ar-condicionado, sombrinha, beber muita água e se hidratar, porque senão não dá.